Pra vocês, o melhor do moderno, o do Val e o Aladim. E o trem é assim, ó. Até mesmo a fotografia, dedicada a você, carregou, só deixando lembranças a mar, carregando a felicidade, destruindo o rastinho de amor. Viva e implorando pra quê? Você volta, amor, para que eu volte a sorrir. Vem se volta, amor, não vou parar de gritar, pra que volte a mão. Vem se volta, amor, não vou parar de gritar, só deixando lembranças a mar, carregando a felicidade, carregando a felicidade, carregando a felicidade, carregando a felicidade. Vem se volta, amor, não vou parar de gritar, só deixando lembranças a mar, carregando a felicidade, destruindo o rastinho de amor. Vem se volta, amor, não vou parar de gritar, só deixando lembranças a mar, carregando a felicidade, carregando a felicidade, carregando a felicidade, carregando a felicidade. Vem se volta, amor, não vou parar de gritar, só deixando lembranças a mar, carregando a felicidade, 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 carregando a felicidade. Vem se volta, amor, não vou parar de gritar, só deixando lembranças a mar.